A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por 90 dias no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A ação vai ter o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Estado. O objetivo é preservar a ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio na região. 2.500 profissionais das Forças Armadas já estão atuando no Complexo da Maré.